O que as pessoas queriam... Não, meu, eu tô tentando ser o mais justo possível. O que as pessoas queriam que o Salles fizesse? As pessoas lá com o taco batendo no carro dele, ele fala assim, só um minutinho, querido, você que tá com o taco batendo aqui no meu carro e quase quebrando tudo e me xingando, dá só um minutinho, porque é um pedestre aqui e eu preciso ajudar o de alguma... E ia dar uma confusão muito pior se ele parasse o carro. Não, a pedra ia atingir a eles. Ou eu tô errado, me expliquem aí. Mas eu achei ele um crápulo. A primeira vez que eu vi a matéria, eu achei. Viva o jornalismo brasileiro. Aí eu falo que o jornalista profissional morreu, vocês acham que é implicância. A matéria é... Salles bate em moto de entregador e deixa local. Ex-ministro se justifica. Aí continua a matéria, assim, imagens dirigindo um carro e batendo na moto de um entregador. Nos vídeos é possível ver que Salles... Aí tem que botar. É porque, assim, o fetiche da imprensa é o Bolsonaro. E, de alguma forma, o Bolsonaro tem que entrar nessa matéria. Aí fala assim, Salles, vírgula, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, esses bolsonaristas. A meta narrativa é, esses bolsonaristas são todos uns vândalos. Segue com o seu carro e não para para ver o que aconteceu com o motoboy naquele momento. Isso é o que se chama de jornalismo hoje em dia. Repara, eu posso escrever essa matéria, só que trocar o Salles por, sei lá, escolhe o Danones. Pronto. E eu tenho certeza que a matéria do UOL seria vândalos, manifestantes violentos atacam carro de Danones que, para se defender, tem que fugir do local. Manifestantes ainda não foram identificados pela polícia. Agora, a história é uma quando o candidato é de direita e é outra quando o candidato é de esquerda. Eu sempre falo, três pilares do jornalismo objetivo que esse repórter Robson Santos não conhece. Primeiro, veracidade, imparcialidade e impassividade. Nenhum dos três são respeitados. Nenhum dos três. Isso não é jornalismo. Eu espero que a Paulinha que me perguntou Ah, mas por que você fala que o jornalismo morreu? Está aí por que o jornalismo morreu. Porque o UOL se tornou o lugar para onde os maus jornalistas vão para morrer e caírem no esquecimento. Ricardo, bom dia. Espero que você e a Gisele estejam bem. Eu queria saber como é que foi para você vivenciar o incidente, né? Está dentro do carro você e as pessoas. Eu sei que o nosso querido Lucas Bov estava contigo também. Queria saber como é que foi para vocês vivenciar o incidente e depois ler nos jornais o relato, a notícia sobre o que foi o incidente. Qual é a qualidade do jornalismo? Oi, Paulo. Prazer te ver aí. Na verdade, como sempre, as falsas narrativas dos militantes querendo criar uma áurea de ataque de um bolsonarista contra um motoboy. Não foi nada disso. Mentira, né? Você vê que logo em seguida o vídeo da turma dos radicais estava na internet e mais do que depressa alguns jornalistas militantes se encarregaram em fazer matérias sensacionalistas com títulos mentirosos. E o conteúdo também. Você vê que não teve atropelamento nenhum. O carro mal encostou na moto. Olha aí, ó. O cara já estava em pé na rua na hora que a moto encostou no para-choque do carro. Ele ficou em pé dizendo ó, minha moto e tal. Então, veja que não teve atropelamento nenhum. É mentira. Os caras que nos atacaram, Paulo. Mentira. Não mostrou nada dos caras. Os caras jogando pau, pedra. Olha o para-brisa do carro vermelho como ficou. O carro amarelo todo cheio de arranhado. que, inclusive, para você saber a banda dos tocadores de bombo lá os passistas, sei lá como é que chama da SPM, pegaram os instrumentos com que eles bateram no carro a branco não no vermelho, no branco de dentro da faculdade. Quer dizer, é um negócio absurdo. Você vê esse tipo de atitude. É um bando de radicais, de xiitas. E se eu tivesse descido do carro ali para naquele segundo ir lá perguntar se estava bem o motoboy teria sido uma confusão muito maior. Então nós andamos um pouco para frente o motoboy veio na nossa direção nós conversamos ou seja, a narrativa que saiu na imprensa é tão mentirosa que não dá nem para contestar de tão falsa que ela é.